E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao episódio 7 da nossa série do Farm Simulator 23 no mapa Neobrum E nesse episódio galera, a gente vai estar comprando finalmente a nossa primeira fábrica Eu decidi estar investindo em fábrica, já que é algo que me dá bastante dinheiro Andei conversando com o meu parceiro Cristiano e ele me passou umas dicas aí E também ele falou que fábrica dá bastante dinheiro E eu andei analisando aqui e a fábrica que eu vou poder estar investindo no atual momento Vai ser a fábrica de pão, porque é o mais acessível pra mim Porque basicamente eu só preciso comprar a panificadora, que é a fábrica onde faz o pão E comprar a indústria onde faz a farinha E plantar trigo ou cevada Então é o mais fácil pra mim no atual momento Então vamos comprar a nossa primeira fábrica galera Então vamos dar aqui no mapa primeiro E eu vou precisar comprar basicamente essa indústria aqui Que no caso é o moinho de grãos Eu vou ter que comprar ele pra conseguir processar a cultura Seja o trigo ou a aveia ou a cevada ou também o sorgo Mas pelo que o Cristiano falou É mais recomendado a gente usar aí cevada Que rende mais Então provavelmente eu vou plantar cevada depois que eu colher essa soja aqui E vamos lá então né Então vamos lá E bora lá né galera Comprar aqui primeiro o moinho de grãos Que a gente vai comprar lá pra gente conseguir ter um lugar Pra gente processar a cultura e transformar em farinha E o próximo plantio já vai ser de cevada Porque pelo que o Cristiano falou A cevada é a que mais rende Em si ela gasta um pouco mais Mas dá muito mais farinha do que o próprio trigo Então galera Já vamos usar aí a dica né Se você for produzir pão aí no começo do jogo Planta cevada que vale muito mais a pena Vai render muito mais rápido Vai usar um pouco mais Mas vai usar um Mas vai em si Acelerar mais Vai produzir mais Vai usar mais Só que vai produzir mais Então é isso Vamos chegar aqui Espero que seja aqui Vamos ver se não tá errado Opa quase bati aqui Vamos baixar um pouco o volume aqui Acabei esquecendo de baixar o volume do jogo Aí E vamos vir aqui Antes disso Deixa eu ver se é aqui mesmo Que é É Pelo jeito acho que é aqui mesmo galera Vamos Só dar uma analisada aqui Bom É aqui mesmo Vamos Adquirir aqui Deixa eu vir aqui 50 mil Está comprado Já compramos aqui Esse aqui já é o primeiro lugar Que a gente vai precisar aqui já Quando eu colher A cevada Eu já vou poder descarregar aqui E agora A gente vai ter que comprar Essa fábrica aqui Aonde vai ser A fábrica Aonde a gente vai produzir o pão Dá pra produzir açúcar Manteiga Leite É industrial né Dá pra gente produzir farinha também É Aqui em si A gente vai conseguir produzir tudo Na verdade Aqui é os itens que a gente precisa Em cima é os itens que a gente precisa E aí embaixo É o que gera no final Tá Aqui a gente vai precisar entregar É Em si Açúcar Manteiga Leite Trigo E ovos Mas como eu vou fazer pão Eu só vou precisar entregar a farinha Então É uma coisa muito mais rápida Então vamos lá Comprar lá Como eu sou meio perdido nesse mapa Eu vou marcar local Marcar local E vamos lá né Fica a quase 600 metros daqui Não é tão longe assim Então Vamos lá Comprar A nossa primeira Fábrica Tá E em si Não sei se vai ter dinheiro suficiente Pra comprar o reboque Mas na próxima safra Que é essa de soja Eu vou esperar o preço Do grão ficar bom Daí eu vendo E já compro o reboque Daí Já é basicamente Caminho andado Aí é só plantar Aí a cevada Eu vou guardar Aí um pouco da cevada Na verdade Eu acho que nem sei se eu vou guardar Um pouco da cevada Não Eu acho que eu não vou acabar Nem guardando Eu vou acabar Com toda a cevada Que eu vou colher Eu já vou jogar lá na fábrica Pra produzir farinha E da farinha Produzir o pão Pra eu conseguir vender Por carreta Pelo que o Cristiano falou Eu vou conseguir 65 mil Olha o carro no meio Ô rapaz Que que é isso Mas passa aí Acho que ia dar tempo De eu passar Pelo que o Cristiano explicou Pra mim Uma carreta de pão Vai dar em média De 65 mil A 70 mil Pra mim Já tá bom demais Já é um lucro Muito alto Eu já vou conseguir ganhar Basicamente muito mais Com o que eu tava ganhando Vendendo apenas grãos Então Cara Vale muito a pena E uma dica Que eu dou pra vocês Galera Criem Ovelhas Pra você fazer Pra você trabalhar Na fábrica de lã De roupas Porque Cara A fábrica de roupa Dá muito dinheiro Dá basicamente 350 mil Só em um rebote Então cara Vale muito A pena Eu por enquanto Vou trabalhar nessa Porque é a mais acessível Pra mim Mas já vai dar Uma bela De uma ajuda Deixa eu ver Pra onde que eu vou ter que vir Provavelmente eu vou ter que vir Pra cá Eu não sei o preço Dessa panificadora Eu acho que deve ser Uns 60 mil Pelo que eu vi Não faço ideia Já vamos chegar aqui E chegamos aqui Na panificadora O lugar Na fábrica Onde a gente vai fazer Os nossos Ingredientes Vamos chegar aqui E aqui Onde a gente descarrega Beleza Você pode vender Os seus produtos Aqui Vamos ver Esse aqui Esse aqui é o lugar Certo Aqui é a fiação Hum Mercado agrícola Hum É quem mostra Aqui no mercado A gente pode vender Aqui Ó louco galera Dá pra vender pão Aqui Coisa boa Então Vamos comprar aqui Ué cadê Cadê o lugar de comprar Será que eu tô ficando louco Ah tá aqui ó E vamos comprar aqui A panificadora Tá Mais 50 mil E olha galera Ó Por basicamente 1.500 Euros Dólares A gente não compra O reboque Por 1.500 dólares A gente não compra O reboque Olha lá É Próxima safra A gente vai comprar O reboque aí Já vai conseguir investir Então tá aí né galera Finalmente comprei A minha primeira Fábrica Panificadora Agora eu vou Conseguir Produzir tudo aí Eu vou conseguir Produzir minhas coisas aí E cara Vai ser muito bom Inclusive Deixa eu ver aqui Como funciona O funcionamento dela E tá aqui galera Dá pra ver aqui né A receita Pra fazer pão Eu preciso de 2 sacos De farinha E pelo que eu vi Se eu entregar cevada Eu vou conseguir fazer 35 sacos de farinha Vai gastar mais cevada? Vai Mas eu vou conseguir fazer Muito mais sacos de farinha Com cevada Então acaba que Ande muito mais Então cara Daí a dica Se você for Investir Nessa fábrica De fazer pão Bolo O que eu recomendo É você plantar cevada Que vale muito mais a pena E tá aí Ciclo Um mês aqui O custo de produção Do mês É 60 dólares Então é muito barato Aqui tem aqui As coisas Pra fazer pão Não tem muita coisa Porque eu não busquei ainda Vai ser provavelmente Essa fábrica Que eu só vou usar Ela provavelmente Aí É No Próximos vídeos Eu vou fazer a colher Da cevada Então É isso né galera Finalmente comprei Minha nova fábrica Espero que vocês tenham gostado E é isso galera Acompanhe os próximos episódios Deixa o like Se inscreva no canal Pra gente chegar aos 14 mil inscritos Aí nesse ano E é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo